Os 25 serviços funcionavam desde a tradicional ducha escocesa até os banhos de ofurôs com águas termais. Os moradores podiam usufruir de tudo pela metade do preço nas terças, quartas e sextas-feiras. Além dos tratamentos para os pacientes do SUS, como fisioterapia e massoterapia. O secretário de saúde, Carlos Mosconi, explicou que alguns desses serviços já foram transferidos. A massoterapia, que é aquele serviço de massagem, que é muito utilizado lá, nós já transferimos de lá. Nós temos duas profissionais que são funcionários da Secretaria de Saúde, elas já estão sendo transferidas para a policlínica. Nós já definimos uma sala na policlínica, que está sendo já montada agora, para que o serviço possa ter continuidade lá no prédio da policlínica. Então, esse serviço vai continuar. Vai continuar o serviço público, o serviço pela Secretaria de Saúde, a população que usava lá, pode usar nas termas, pode usar na policlínica, vai ter indicação. Então, nós vamos ter lá na sala uma maca, que era utilizada lá nas termas, e mais aquelas cadeiras de massagem. Então, é um serviço que vai ter plena continuação. Em 2014, 3 mil pessoas da cidade utilizaram os banhos. Em 2015, esse número quase dobrou. Foram 5.423 usuários de poços. Até março do ano passado, já tinham utilizado os serviços do balneário 2.104 moradores. E no segundo semestre, a expectativa seria ainda maior. Mas, depois que a Codemig assumiu as termas, esses serviços foram cancelados, inclusive o desconto de 50%. Quanto a outros tratamentos, como hidroginástica e um programa voltado para quem tem fibromialgia, estão sendo negociados. Se o serviço não for continuar no prédio das termas, porque tem um médico, até que o médico é do Estado. O médico já tem muita experiência nesse trabalho e faz isso há muito tempo. Nós teríamos condições de transferi-lo também para a Policlínica, a fim de que ele possa continuar atendendo esses pacientes, porque é um atendimento muito especializado. E tem que ter profissionais experientes e capacitados para isso. Então, nós poderíamos atender esses pacientes com esse médico lá na Policlínica. E aí eu espero, então, eu não tive ainda uma resposta da Codemig nem das termas para que a gente possa efetuar essa transferência também. Há alguns serviços, como a fisioterapia, já está funcionando no Hospital da Zona Leste. A massoterapia deve começar a funcionar na primeira quinzena de fevereiro. A hidroginástica vai ter continuidade. Praticamente ela foi interrompida já há algum tempo e parece que agora ela vai recomeçar com a piscina nova lá das termas, com água, penso eu, água aquecida naturalmente. E isso vai ter continuidade. Eu não sei em quais condições, se vai ser pelo SUS, se pode ser pelo SUS, eu não tive essa informação. Mas a informação que eu tenho é que vai continuar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o prédio das termas, ele pode ser da Codemig, mas ele é de Poços de Caldas. É a alma da nossa cidade aquilo lá. A Codemig não pode chegar e falar bom, agora é meu e acabou.